Espírito Santo Podes reinar Não quero que saia Espírito Santo Espírito Santo Fale quando eu não puder falar Me console sempre quando eu chorar Em Espírito Santo Com Tua presença Sua presença me renova a cada dia Sem Ti eu não sobrevivo um dia Espírito Santo Espírito Santo Podes reinar Aqui é o Teu lugar Espírito Santo Espírito Santo Não podes reinar Não quero que saia Espírito Santo Espírito Santo Me renova Espírito Santo Me encha Espírito Santo Me consola Espírito Santo Não me deixe Espírito Santo Me renova Espírito Santo Me encha Espírito Santo Me consola Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Podes reinar Aqui é o Teu lugar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Não podes reinar Não quero que saia Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Fale quando eu não puder falar Me console sempre quando eu chorar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Sua presença me renova Cada dia Sem Ti eu não sobrevivo um dia Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Podes reinar Aqui é o Teu lugar Espírito Santo 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 Não quero que saia Espírito Santo Espírito Santo Pais em nós Aqui é a Tua casa Espírito Santo Espírito Santo Podes reinar Não quero que saia Espírito Santo Espírito Santo